Hoje o Cabinete Digital está em Erechim e como consequência disso nós temos a possibilidade da população participar também naquilo que compete então a todos nós, quer seja cidadão, quer seja ente do público, no sentido de tornar o nosso trânsito mais seguro, digo seguro. E também nós temos então neste evento a participação do Balada Segura, juntamente com o Cabinete Digital, vários órgãos estaduais e também do nosso município, visando então fazer algo necessário no trânsito, que é além da parte da educação para o trânsito, também a ação de fiscalizar e consequentemente, repito, tornar o nosso trânsito mais seguro. Legenda Adriana Zanotto